Música Boa tarde pessoal! Começa agora mais um Ita Junino trazendo o melhor das festas juninas pra vocês. No programa de hoje a gente mostra como foi a primeira noite do Festival de Quadrilhas Juninas, etapa Campina Grande, o memorial do maior São João do Mundo, as últimas notícias no nosso boletim e ainda as opções da nossa agenda pra você programar a sua diversão. Começou ontem a etapa campinense do Festival de Quadrilhas Juninas lá na pirâmide do Parque do Povo. Na primeira noite, seis juninas se apresentaram a brilhantando ainda mais o maior São João do Mundo. Confira! Música A etapa campinense do Festival de Quadrilhas Juninas vai contar com 11 apresentações. A noite de segunda-feira deu início ao festival, que já contou com a etapa agreste. Dessas 11 quadrilhas que nós vamos ter aqui, apresentações na pirâmide, três delas se classificam para o Paraibano, Paraibano de Festival de Quadrilhas Juninas, ou seja, é uma etapa eliminatória do Paraibano. Cada quadrilha junina tem 30 minutos para se apresentar. Elas são julgadas através de vários critérios por jurados. São nove critérios de julgamento, mas entre eles eu cito a entrada no arraial, casamento, matuto, figurino, conjunto, repertório, o marcador, a saída. Então assim, a animação da quadrilha são nove critérios, que aí os jurados vão pontuando cada quadrilha de acordo com o que eles vão observando. No final nós temos uma somatória geral desses itens julgados. Nós tiramos duas notas menores, são excluídas, uma nota maior também é excluída. Dos sete julgadores que nós temos, quatro notas são válidas. São essas quatro notas que definem os campeões, ou seja, os classificados. Nesta terça, mais cinco quadrilhas juninas fazem parte do espetáculo. Além disso, acontece a divulgação da campeã. E no dia 17 tem a etapa das Estrelas Campinenses, no Parque Evaldo Cruz, às sete da noite. Dia 17 nós teremos o Festival das Estrelas Juninas, ou seja, nós vamos escolher a rainha do São João de Campina Grande, o casal de noivos, a rainha da diversidade e a rainha. Então assim, é um evento que é diferenciado, onde ele recebe só as estrelas, só aqueles personagens que fazem parte das quadrilhas juninas. Esse é o momento desses destaques apresentarem seu trabalho individualmente ou em dupla. O Memorial do Maior São João do Mundo tem um acervo que conta a história dos festejos juninos aqui em Campina Grande. O local é uma ótima opção para visitar com a família e com os amigos. E olha só como o espaço está lindo! O Memorial de emoção. De emoção, de história, de tradição. A nossa preocupação, além de contar a história, é a manutenção da nossa tradição. Isso que a gente quer, manter essa tradição. Do nosso show de chachá, de baião, não é? De mexer, como eu sempre digo, é uma festa que mexe com cinco sentidos. Então, é uma festa que realmente é do nosso, do interior. Eu costumo dizer que não é só do interior, regional, né? De terra, mas é do interior nosso. É uma festa do nosso interior. Forró o dia inteiro, né? Nós estamos aqui de 10 às 10, horário do shopping. Quer dizer, não tem desculpa para dizer, eu fui e estava fechado. Não. Está aberto. Segundo piso é dois. Não paga nada. Entendeu? Então, aqui é uma maravilha. Tem gente aqui que dança, canta. Cada um vem fazer aqui o seu show. Que é essa que é a nossa festa, né? É todo mundo participando. E a gente recebe aqui de braços abertos, né? Contando a nossa história, tirando dúvidas. E é um momento de muita alegria. O Itajunino dá uma pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. O Itajunino está de volta agora com as novidades da cultura. E quem chega para a gente é o repórter Felipe José com a notícia lá de Itaperuá. Não é isso, Felipe? Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, você que nos acompanha. É isso mesmo. A Prefeitura de Itaperuá está com inscrições abertas para a segunda edição do concurso cultural O Melhor São João Que Há é o da Minha Rua, que irá premiar as três ruas com melhores decorações juninas realizadas pelos próprios moradores. O concurso busca incentivar a produção artístico-cultural, estimular a economia criativa e preservar as tradições juninas. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 20 de junho e devem ser feitas presencialmente através da Secretaria de Cultura do município, entre 8 e 11 da manhã ou entre 2 e 5 da tarde. O regulamento completo você confere através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E para mais informações, basta acessar o Instagram, arroba secretariadecultura.itaperuá. Um abraço a todos, volto com você aí no estúdio. Valeu, Felipe! Muito obrigada pelas notícias de hoje. E vem chegando também a nossa agenda junina para você programar a sua diversão. Se liga! Hoje, a partir das 7 da noite, na programação do maior São João do Mundo em Campina Grande, tem shows de Padre Nilson e Teto Fonseca no palco principal do Parque do Povo. Hoje, às 7 da noite, na Avenida Getúlio Vargas, em Campina Grande, o Cine Clube Memorial dá início à mostra Sanfona, Música e Cultura Popular no cinema, com a exibição do filme Danado de Bom. A entrada é gratuita. De domingo a domingo, a Vila do Artesão em Campina Grande está aberta ao público das 9 da manhã às 7 da noite, na Rua Professor Almeida Barreto, sem número, no bairro do São José. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Popular da Paraíba segue com as exposições Carcaças, Tempo e Memória e Pincéis e Paixão, a Arte das Mulheres no maior São João do Mundo. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita, mas deve ser retirada na plataforma simpla.com.br. De segunda a sábado, em Campina Grande, está aberto o Memorial do maior São João do Mundo no piso 2 do Partage Shopping. O horário de visitação é das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. Encerramos o programa com a música da cantora Sandra Belê, ela que está com a gente todos os sábados de junho no Arraial da Ita. Até amanhã e um beijo! Quem é rico mora na praia, como é? Mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não joga top com fome, mas quem tem nome joga frata boa. O tempo duro na vida, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é corais. Vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos pra frente, pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tantas coisas a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, quem sabe cantar é esse, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora, quem não chora, torna com fome, mas quem tem nome joga frata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é corais. Vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos embora se demora, vamos pra frente, pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tantas coisas a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Que assossega o coração Que esse amor renascerá Mas se um dia vai em outro Aí então quando ele voltar Quebra o bote e a quartinha, dó a fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o bote e a quartinha, dó a fogo na camarinha Ele vai se declarar Segura! Tropeiro, jogador, menina! Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Mas se um dia vai em outro Aí então quando ele voltar Quebra o bote e a quartinha, dó a fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o bote e a quartinha, dó a fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o bote e a quartinha, dó a fogo na camarinha Legenda Adriana Zanotto